Pescador Quando a noite se perfila Mas a esperança que me cansa Não vem por tudo a brilhar Querido poveiro Exposto a tempestade Eu sou o camponês dos campos de água E no meu rosto As mudas sem idade Em meu manta Desenhando a mágoa Eu sou o camponês Dos campos de água Pescador Sou o pescador Feito de barcos e remos Nem sempre a rede bem cheia Dos sonhos que nós queremos Por dentro do mar avanço Quando a noite se perfila Mas a esperança que me cansa Não vem por tudo a brilhar Todo um país vestido Ao ras da areia Todo um país perdido Ao som do mar Quando virá da sorte a maré cheia Se nem abriu-me trouxe outro cantar Eu sou o camponês dos campos de água Eu sou o camponês dos campos de água Não vá em todos os campos de água Pescador 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 Monte Cricom Monte Cricos Legenda Adriana Zanotto